Galera, eu vejo aí o povo falando que carreta velha não paga caminhão novo. O que vocês concordam com isso? E caminhão novo não paga carreta velha. Essa carreta aqui é uma carreta ano 2006. Só que eu sei, essa 2006 pagou um Streamline quando saiu. Comprou e quitou o Streamline, parcela de... E quitou esse caminhão. Recém quitado esse caminhão também. Quando saiu, surgiu esse 2019. Engatou nessa carreta e quitou esse caminhão. Isso é uma carreta 2006. Olha a manutenção. Fala que uma carreta dessa é 2006. Então, eu não acredito nisso. Eu não concordo com isso que carreta velha não paga caminhão novo. Dá uma tira aí, gente. Tudo é substituível. Tudo. Olha essas tampas. Você troca uma campana, você troca uma balança. Mas troca por coisa boa, uma vez por ano. É claro que uma carreta dessa passou por umas duas reformas. E olha que é um 3x3. Vai um buchamento bom por ano. Vai uma troca de balança por ano. Mas olha. Olha o padrão. Então, tudo é substituído. Tudo é bem feito. Pneu. É uma carreta alinhadinha. Não come pneu. Então, é... Só que eu sei. Ela pagou dois caminhões Scania zero. Tirado, engatado nela. Só que eu sei. Na mão do menino. Fora para trás, que a gente não sabe. Então, carreta velha. Paga caminhão novo, sim. Se fosse assim, o povo de Rondônia aqui, que está tudo engatado nesses 3x3, é o que mais tem no Rondônia aqui. Nego tirando caminhão novo, engatando nisso aqui. É o que mais tem aqui. Agora, olha aí. Padrão. Olha. Alinhamento. Então, basta saber operar. Saber manusear. Saber fazer a manutenção certinho, no lugar certo. Que paga, sim. Vai pagar mais não sei quantos. Então, você pegando uma carreta dessa aqui de 2006, você pode ir lá. Tirar um caminhão zero na Volvo, na Scania. Financiado 100% e engatar nessa carreta, que você vai pagar. 25 pau de parcela, 20 pau de parcela. Você vai pagar. Agora, a história aqui. Caminhão velho, paga carreta nova. Mas caralho que paga, ué. Ué. Você pega um caminhão 2010 aí. Sei lá o que é velho. O que é que vocês... Coisa com velho. Para mim, um 2010 é um caminhão bem de idade. Caminhão 2010, 2005. Vai lá e financeira uma quarta do ex. Se você não der quanto pagar, uma quarta do ex. Hoje dá máximo seis contos de parcela. Claro que ele vai pagar, pessoal. Claro que ele vai pagar. Ué. Caminhão novo, paga carreta. Caminhão velho, paga carreta. Não, mas caralho que paga, ué. Isso aí é lógico que paga. Mas... Você pode. Pega essa carreta aqui. Lá financiar um Volvo, Scania, Inveca, um caminhão zero. E botar aquela que ele vai pagar. Não tem boca, não.